O mestre Gilberto Morando é o idealizador do projeto e responsável pela preparação dos atletas. A equipe trabalha com foco nos eventos. Um deles será na primeira quinzena de agosto. Os Jogos Escolares que será no dia 14 de agosto em Cascavel. Então a galera recebeu essa notícia com muita felicidade, muita alegria. E está depois de um ano e meio voltando a participar dos eventos. A equipe vai com nove competidores para os Jogos Escolares. São seis de Salada de Iguaçu, uma de São João, um de Sulina e um de Laranjeiras do Sul. São todos que treinam aqui, mas estudam lá. São os nove treinos em Salada de Iguaçu. O retorno aos treinos está sendo com muito cuidado. Hoje somente com os atletas de competição, 30 e três vezes na semana. Setembro também tem competições. Com a retomada dos eventos, já temos o Paranaense também marcado para o mês de setembro. Tem o Sul Brasileiro que está marcado para o mês de setembro. Então nós retomamos ainda, lógico, com todas as precauções. Antes da pandemia, eram mais de 400 atletas. Treinos todos os dias, nos três períodos. Tudo foi adaptação. O que está acontecendo agora é uma volta cautelosa, mas traz muita alegria e esperança. A gente está feliz com essa retomada e acreditamos que teremos esse resto de ano, esse segundo semestre, com alguns eventos, testes, algumas adaptações. E para o ano que vem, acredito que já volta ao normal e a gente consiga retomar aquele projeto que oportunizava a todos, com mais número de alunos e participar de mais eventos também.